Só te sabes como errei Enganando a mim mesmo Me afastando de ti E esse mundo fui conhecer Independente me tornei Tua essência perdi Quando estava só me lembrei De que não esqueces de mim Eu quero ter teu perdão Só tu és capaz De esquecer os meus erros Só tu te importas Com aquilo que eu sou Mesmo se o mundo me abandonar Eu tenho a ti Quero te chamar de pai Me chama de filho Quero te chamar de pai Quero te chamar de pai Me chama de pai Quero te chamar de pai Me chama de pai Me chama de filho Coloquei minhas vestes Meu anel e sandálias Vou pra festa do pai Coloquei minhas vestes Meu anel e sandálias Meu anel e sandálias Eu tenho a ti Quero te chamar de pai Me chama de pai Quero te chamar de pai Me chama de pai Quero te chamar de pai Quero te chamar de pai Me chama de pai Quero te chamar de pai Quero te chamar de pai Quero te chamar de pai Vai, me chama de frito